Moradores da Rua do Odécimo Rosado, no bairro Nova Betânia, reclamam da queda de um muro. Eles dizem que o problema já dura há um ano e permanece sem solução. Na Rua do Odécimo Rosado, no bairro Nova Betânia, existe um muro que caiu em duas partes. Do outro lado, tem uma lagoa. Seu Hamilton mora de frente ao cenário, além de ter um restaurante também pela vizinhança. Segundo o morador que entrou em contato com a nossa redação, o muro caiu há um ano por causa das chuvas. E de lá para cá, a situação só tem trazido problemas. Não só depósito de lixo, como de animais mortos, como sanitário público, independente da hora do dia. Pessoas também se escondem aqui para correr atrás dos passantes. Então isso, nós que moramos principalmente aqui de frente, é um risco eminente, um risco constante para a gente. Mas ele conta que fica na dúvida a quem recorrer para resolver a situação, para pelo menos reconstruírem as partes caídas do muro. O BIG não assume, a prefeitura não assume, ninguém assume a paternidade. Mas o que eu vejo é empreendimento de um lado e de outro. E só a lagoa não tem pai e não tem mãe, ela é de alguém. E só a lagoa não tem pai e não tem mãe.